Aí, olha essa notícia aqui extremamente interessante. A raia surpreende aquário e espera filhotes sem ter convivido com machos da espécie. Faz mais de 8 anos que ela não convive com nenhum macho. Muita gente lá ficou extremamente surpresa com o que aconteceu, porque esse animal não teve contato com macho, então, teoricamente, ela não poderia ser fecundada por ninguém. Na verdade, os únicos machos que ela teve contato dentro do aquário foram alguns tubarões. E aí, algumas pessoas levantaram a hipótese dessa raia estar grávida de filhotinhos híbridos de tubarão e a raia. E, cara, por mais que seria muito legal ver um filhote híbrido de tubarão e a raia, isso é impossível. Esses animais são muito diferentes para conseguir gerar filhotes. Eles até são animais semelhantes, porque são peixes cártilaginosos da classe Condrictes, porém, como eu falei, é impossível que eles gerem filhotes. Então, essa hipótese está completamente descartada. E a verdade por trás desse caso aqui é mais legal ainda do que um filhote híbrido. E, bom, o fato é que essa fêmea gerou esses filhotes completamente sozinha. Ela, teoricamente, se clonou. Ela fez uma partenogênese. Você que não está acostumado com essa ideia deve ter ficado extremamente assustado, pensando, meu Deus, como isso é possível? E, bom, não só é possível, como é comum em várias espécies. Em serpentes, por exemplo. Só que em arraias é a primeira vez que isso é observado. E, cara, é muito maneiro. Principalmente se esses filhotes nascerem 100% saudáveis. Eu sempre fico extremamente empolgado quando eu venho falar de partenogênese aqui, porque, como eu falei, é incrível saber que o animal pode conseguir se reproduzir sem precisar de um parceiro do sexo oposto. Simplesmente sozinho. Deus me livre se as mulheres conseguissem fazer isso aqui na Terra. Os homens simplesmente seriam extintos, porque elas já ficam com a gente meio que por obrigação, né? Mas, brincadeiras à parte, isso é uma coisa incrível. E eu fico muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de trazer uma notícia assim pra vocês. Isso é muito maneiro. E eu fico muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de trazer uma notícia assim pra vocês.